Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, já deixa aquele like pra ajudar, aquele like platinado, compartilha o vídeo e deixa a tua opinião que é sempre muito importante Pessoal, um recado aqui rapidamente, vocês estão vendo aqui de fundo, já dá pra resgatar o GTA Online pra quem for assinante Você pode resgatar e já tá liberado Então eu queria fazer aqui uma pequena correção sobre um vídeo que eu fiz algum tempo atrás Que eu peço até desculpas, porque o que acontece? Você vai ter 3 meses pra resgatar esse jogo Então, depois desses 3 meses, quem resgatou não vai perder como eu falei no vídeo anterior Vai permanecer seu Então eu peço desculpas sobre isso aí, que eu passei uma informação equivocada Já está aqui o GTA Online versão de Playstation 5 Vamos aqui Já pode até baixar o jogo, mas ele só vai estar liberado dia 15, beleza? E também foi revelado o seu preço oficial, cara Da campanha E está aqui, ó 53 reais e 73 centavos, pessoal Olha, confesso Que eu achei Que eu achei bacana Era um preço assim Fiquei surpreso Sério que eu fiquei surpreso Não esperava que fosse ficar tão barato assim Né? Achei que eles iam meter a mão Que ia fazer aí uma coisa Absurdamente cara Mas não Parabéns assim pra Rockstar Sério mesmo Parabéns É quase que ele está cobrando um upgrade, né? Podemos assim dizer, né? Mas enfim Antes de comprar a versão do Playstation 4 Porque eu sei que Com o lançamento desse GTA Os servidores vão ficar Entupidos aí de jogadores Sabe quando acontece esse tipo de coisa? É Os servidores entopem de jogadores Parece que as pessoas se animam a jogar Né? Um jogo específico, né? Mas enfim Pessoal Vamos pra notícia Que é a mais importante Que eu fiquei aí Animado Que é Sony Anuncia Oficialmente State of Play Dia 9 Ou seja Já amanhã Pessoal Então nós vamos ver aqui Já temos uma coisa interessante Pra anunciar Né? Que é O Esse State of Play Não Terá notícia de jogos De VR E nem de hardware Então Vai ser só jogos Normais Então A gente vai ficar mais animado, né? Porque Ficar vendo evento De jogo de VR Por mais que seja interessante Ter um Enfim Aqui diz que Será focado em novos jogos Para PS4 E Playstation 5 Chegando pelas editoras De estúdios japoneses Então Tipo assim Japoneses Desculpa Então Nossa Tô suando Tá muito calor Acho que eu vou ligar o ventilador Então Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pessoal Por meio de suas redes sociais De comunicação A Sony Anunciou Uma nova edição Do seu Showcase Virtual State of Play Para amanhã Quarta-feira 9 de março Com duração De 20 minutos Pessoal Liguei o ventilador Se caso tiver forte O vento Acho que não Tá na potenção Peço desculpas Tá Mas vamos continuar aqui Com duração de 20 minutos O State of Play Em questão Acontecerá Às 19 horas Ou seja 7 da noite Sendo focado Em novos olhares E novidades Chegando para o PS4 PS5 Com foco especial Em jogos japoneses Aqui tá a publicação Site oficial Do Playstation Na Twitter E Para este ano A Sony tem Alguns jogos japoneses Já confirmados Como Aquele Ghostwire Ghostwire Tokyo Que é um jogo Que vai sair depois Para o Xbox O Force Poke Que é um console exclusivo E Além é claro Do Final Fantasy 16 É Faz tempo que eles não falam Do Final Fantasy Né Então não seria estranho Que tais jogos Deem suas caras Com novos gameplays E trailers Fiquem ligados Que? Ah Aqui é coisa boba Bem Eu vou deixar o link Na Na descrição Né Deixa eu dar uma Outra olhada Aqui Bom A gente já sabe Que talvez O Ragnarok Não dê as caras Né Pessoal Porque Parece que o foco Vai ser em jogos japoneses E a gente sabe Que nem todo mundo gosta Né Mas beleza É aqui também Eu fui ver outra fonte Aqui Mas basicamente É a mesma coisa Bem Agora eu vou dar Minha opinião Com relação A esse evento Sobre o que eu acho Né Que eles vão mostrar Aí Para a gente Bem Foco em jogos japoneses Tem muita gente Que deve pensar Basicamente Só em animes Mas não é o caso Pessoal É Temos a Capco De repente A gente tem as datas De lançamento Dos upgrades Das versões gratuitas Do Resident Remake 2, 3 E do 7 Vamos ter novidades Do Resident 4 Remake E aí Tem essas possibilidades Pessoal A gente pensa Em jogos japoneses Tem muita gente Que só pensa Em jogos de anime Não são exatamente Só isso A gente tem Empresas aí Japonesas Com cara de 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 americanas Que produzem Seus jogos aí E a gente pode ter Coisas bem interessantes E surpresas Né Então a gente tem que Pensar nessas possibilidades Né Bem Acho que ficou Meio óbvio Que até na matéria Falou Talvez eles mostrem Algo do Final Fantasy 16 Porque faz tempo Que não mostra nada Né É um jogo Que iria ser lançado Esse ano Mas eles Simplesmente Adiaram por tempo Determinado Talvez ganhe Uma data nova O Falso Pokém Foi adiado Para ser polido Talvez mostre Mais alguma coisa A qual a gente Não viu ainda Deixa eu ver O que mais Aqui que eles falaram Não Aqui não tem mais Muita coisa De interessante Pessoal Tem uma coisa Que é importante Também Cara Que eu não Não estava Na outra matéria Isso aqui Cara Olha só Também Teremos novidades De jogos Que também São criados Por outras partes Do mundo Então Tipo assim Talvez 75% Seja o foco De jogos japoneses Ou seja Vamos botar aí De 20 minutos Talvez 15 13 Sejam focados Em jogos japoneses E os outros E a outra A outra parte Do tempo Foco em jogos De outras partes Do mundo Então Então a gente Não vai ter 100% Só coisa japonesa A gente vai ter De outras desenvolvedoras Também Então já ficou Já ficou uma coisa Mais interessante Né Que eu não tinha visto Essa parte aqui Eu vou deixar O link Da Aerogamer Aí no No comentário Fixado Também vou deixar O da Game Vício Né Deixar essas duas Aí pra vocês Tirarem suas dúvidas Bom pessoal Acho que é isso Eu não sei muito bem O que esperar Desse evento Acho que talvez Um impacto Que seria interessante Seria ter Alguma coisa Do Resident 4 Remake Eu tenho quase certeza Que vão mostrar Alguma coisa Vão falar Mostrar os upgrades Como que ficou Das versões Dos Resident Remake Do 7 Não sei Não sei Não sei o que pensar Talvez mostre isso Né Eu confesso Que a minha expectativa Caiu um pouco Eu esperava Um pouco mais Aí beleza Pelo menos vai ter Alguma coisa Pessoal Espero aí que vocês Tenham gostado Me diga aí nos comentários Você tá com expectativas Altas pra esse State of Play O que que você espera Comenta embaixo No vídeo aí Que eu quero Quero saber E sobre o preço Do GTA Isso aí foi uma coisa Que me impressionou Cara 53 reais Tudo bem É Fica meio Parecendo que é um upgrade Né Mas Vindo de uma Rockstar Tá mais barato Que a versão Do Playstation 4 Enfim né Tá mais barato Que a versão Do Playstation 4 Vamos ver Como é que vai ficar Essa versão De Playstation 5 Aí Confesso que pra mim Eu pensei Que ia vir mais caro Eu fiquei com essa Com essa leve impressão Que ele pudesse vir mais caro Mas não Meu preço ficou bacana O preço 53 reais Tá um preço bem acessível 54 né Pra ser mais exato Tá um preço bem acessível Mas enfim pessoal Deixa aquele like Pra ajudar Aquele like platinado Compartilha o vídeo Deixa a tua opinião Que é sempre muito importante Pra gente aí Tá E vamos ver Vamos esperar aí Pra ver o que Que nos espera amanhã Mas eu Confesso que eu não tô Muito animado não Não sei Não fiquei muito animado não Mas enfim Espero que o evento Seja bom Espero que vocês curtam Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui